Fala mano, beleza? Tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. E hoje eu tô aqui pra fazer mais um vídeo pra vocês. Antes de começar o vídeo eu quero falar pra vocês que eu criei um Instagram de versos e eu peço pra vocês seguirem lá. Eu vou deixar minhas redes sociais aqui e aí você entra lá no meu perfil oficial do Instagram, que é pedroramosafc e lá vai ter a minha página de versos, onde eu posto várias frases legais pra você compartilhar. Bom galera, hoje eu vim fazer um vídeo de como a gente coloca aquele anjinho e entre outros efeitos do Instagram. Instagram, nossa, que é o americano. Antes de começar o vídeo eu peço pra vocês se inscreverem no canal, deixar o seu like e é isso, bora pra vinheta. E aí galera, bom, vocês vão entrar no seu Instagram, com certeza, né? Porque precisa do aplicativo Instagram. Pra você que não me segue, pode me seguir, tá bom galera? É pedroramosafc e aqui eu posto várias fotos minhas legais e faço conjunções de... Tipo, posto três fotos, assim, iguais, pro seu feed ficar bonitinho e outros vídeos eu falo sobre o Instagram aqui, se vocês quiserem. Bom, você vai aqui no destaque que eu coloquei no meu Instagram. Eu vou colocar o meu Instagram na descrição, aí vocês só clicam e vão entrar direto no meu Instagram. Aí vocês vão fazer o seguinte, gente. Quando aparecer o meu story pra você, você clica em destaques aqui, ó. Aí vai aparecer ali em cima pra vocês, ó. Angels DeLorean, tá vendo? Embaixo de destaques. Vocês vão fazer o quê? Vocês vão clicar em Angels DeLorean, tá bom? Aí vai abrir direto pra vocês. Nossa, eu tô super feio, desculpem, gente. E aí vai abrir direto pra vocês na sua câmera a opção do anjinho, tá vendo, ó. Aí você pode tirar a sua foto, pode fazer várias coisas legais, fácil. Também, galera, eu vou deixar aqui nos meus destaques outros efeitos que vocês podem usar, entendeu? Que nem, ó, eu vou aqui nos meus itens arquivados, nos meus stories. Ó. Quer ver, ó. Ó, gente. Aqui tem essa opção que deixa essa máscara que quase todo mundo usa. Eu vou deixar aqui pra vocês também. E é isso, gente. Eu não sei se todos os celulares funcionam, mas eu acho que a maioria dos Androids estão começando a funcionar. Então é isso. Você vem em destaques, clica em... Ó, aqui você clica em Beauty. Aqui, ó. Aí, gente, quando chegar aqui, você clica em Beauty. Você não pode clicar em... Porque senão vai abrir o Insta dele. Da pessoa que criou o filtro. Vocês têm que clicar em Beauty. E aí vai abrir pra vocês, ó. E eu acho que várias pessoas gostam desses efeitos. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like. Se inscreva no canal. Um beijão. E fui. E aí E aí E aí E aí E aí